Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como sincronizar seu fone TWS-BTH-F95 com seu smartphone. É bem fácil e simples. Primeiramente você vai pegar seu smartphone, ativar o Bluetooth. Pronto, já ativei aqui o Bluetooth, dá uma focada ali e você vai pegar os seus fones, tirar do Power Bank. Um deles vai ficar piscando, então você segura aqui no símbolo do Bluetooth, pare a novo e quando aparecer aqui F9 você vai tocar no F9. Se os dois estiverem piscando você só vai sincronizar em um, mas tem um vídeo de como resolver isso aí no canal, então você procura e ver, tá? Já apareceu aqui, então vou tocar no F9. Vamos aguardar, ele vai pedir para parear, aqui tem uma permissão que se você quiser dar, você pode dar. Vou tocar somente em parear e pronto. Ele até informa aqui, tem uma vozinha, uma programação que fala connected, quando você precisa recarregar e outras coisinhas mais. Aqui vocês podem ver que também exibe o status da bateria. E agora é só ouvir as músicas. E se você gostou, curta esse nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!